O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando as crianças, eles a abençoavam, impondo-lhe as mãos, e como se puser-se a caminho, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não o matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres barnabitas, estimados casais de São Paulo, queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos na Basílica Santuário de Nazaré. São Marcos hoje nos apresenta uma dicotomia. A figura de uma criança e a figura de um homem maduro. E que já era prático de sua fé, de sua religião, mas ainda tinha algo no coração que o inquietava. Tanto é verdade que o evangelista faz questão de frisar que este homem foi correndo atrás do Senhor. Muito embora prático de sua fé, cumpridor dos mandamentos, um homem metódico no seu cotidiano, ele não encontrou ainda a razão da busca, ou seja, o seu tesouro, e queria uma resposta do Mestre. E o jogo de palavras que faz o evangelista é responder o anseio deste homem com a figura de uma criança. E por que a criança é a resposta? Porque a criança representa não só a pureza, mas a liberdade dos filhos de Deus, daqueles que depositam no Senhor a segurança. Mais ou menos, quando vemos a figura de uma criança reclinada no colo de sua mãe, que ali está segura, pois naquele colo não encontrará algo que apresente ameaça. E este homem maduro não entendeu que, muito embora sua prática de fé seja numa observância legalista, mas precisava olhar para a criança e entender que o nosso coração está na liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, o nosso tesouro está naqueles, ou naquilo que nos dá liberdade para encontrar Deus sem os grilhões de uma formalidade, de uma prática de fé. A fé não deve ser o cotidiano de uma repetição sem sentido, mas a fé deve ser uma essência do encontro do filho com o pai, do criador com a criatura, daquele que encontra o seu porto seguro e deposita como uma criança a sua confiança. E hoje, estamos reunidos aqui para celebrar aquele que soube ser como uma criança, soube ser despojado dos seus bens. Antônio Maria Zacaria, que é de uma família nobre, um médico, não se apegou a essas condições, mas abdicou de todo o status que poderia lhe acorrer e depositou sua confiança em Deus. Hoje celebramos aquele que realmente cumpriu o que diz Jesus no final deste Evangelho. Antônio Maria Zacaria, que foi tão importante o que Antônio Maria fez, que conseguiu despertar o amor de três grandes colégios e fundou os padres Barnabitas, as irmãs Angélicas e os casais de São Paulo. E cobrou, sobretudo, que nós, filhos deste carisma, enfrentássemos a tibieza em nossos corações para sermos corajosos a anunciar o Cristo crucificado. E anunciar o Cristo crucificado em qualquer tempo é algo desafiador. Porque anunciar o Cristo crucificado é anunciar um Deus que não se apegou à sua condição divina, mas quis se fazer homem. E por quê? Jesus, sendo Deus, na sua onisciência, sabia a realidade do homem, mas Ele quis dar um passo a mais. Deus em Jesus quis provar a humanidade, que quis não só saber da realidade do homem, mas quis sentir. E quis sentir o mais profundo do homem, quis sentir as experiências mais profundas da sua criação. Foi abandonado, sentiu sede, sentiu fome e nunca desistiu de nós. Anunciar o Cristo crucificado é anunciar um Deus que quis experimentar a realidade do ser humano para nos provar que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. E que nas nossas cruzes, Ele está sempre a nos entender porque sentiu a nossa realidade na pele. É isso que Antônio Maria, na sua vida, quis provar àqueles a qual chegou o seu carisma. Certa feita, vendo com o bispo hoje emérito algumas questões protocolares, ele olhou para mim e disse, tenho orgulho de ter na minha diocese os Padres Barnabitas. E eu, querendo saber o que significava, perguntei ao velho bispo, o porquê deste orgulho? E ele olhando me disse, porque ter os filhos de Antônio Maria Zacaria na minha diocese é ter a certeza daqueles que suscitam no meio do povo dois grandes pilares da fé cristã. A devoção à Santíssima Eucaristia e a devoção à Santíssima Virgem. E nós, aqui na Basílica Santuário, somos testemunhas oculares disso, porque vivenciamos essa magnífica construção onde temos a Mãe do Senhor administrada pelos Padres Barnabitas e construída por eles. E aqui também verificamos em cada missa o milagre da Eucaristia. Ou seja, aqui também se renova o grande milagre e que só pode ser enxergado com os olhos de criança. O milagre de que um Deus que morreu numa cruz ressuscitou mas se faz presente num pedaço de pão. Esse grande mistério só pode ser encarado se abdicarmos do homem maduro que há em nós mas que ainda não entendeu a essência da fé e olharmos para esta fé com os olhos de criança com a liberdade dos filhos de Deus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. um pouco maisumo Amém. E assim ficou pronto.